A história da ansiedade, eu não sei se tu consegues definir isso, a ansiedade é o oposto da meditação, no fundo, porque a ansiedade é estar a ver cenários possíveis, todos eles imaginários, o que é que aconteceria se isso, 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 é o isso, a ansiedade é isso, o que eu acho incrível é que, como é que tu com 18, quando é que começaste a ter essas crises? Pá, foi tipo com 18, não, não, foi pai com 18, com 18 anos, isso não é, eu acho, pá, acho incrível, com 18 anos, crises de ansiedade, mas eu acho que é cada vez mais comum, sabes? Era o que eu estava a dizer, eu acho que as crianças, os adolescentes, isso é muito recorrente, não é, só que não têm a consciência de que realmente isso lhes está a acontecer. Mas foste, eras tu próprio que, muitas vezes a ansiedade cria-se por uma pressão, sei lá, dos pais, uma pressão de, normalmente é dos pais, não é, tens de ter boas notas, tens que, tens que, quem é que criava essa tua ansiedade? A cena é que quem criava isso, essa pressão era eu próprio e a mim mesmo, e tipo, ainda faço isso, de certa forma, e até certo ponto isso é saudável, e é bom para crescermos e para nos desenvolvermos, só que na altura, estava a fazer tanta coisa ao mesmo tempo, tinha brand deals para fazer, com marcas, tinha, pá, tinha várias coisas de YouTube. Depois tinha de ser criativo. Tinha de ser criativo, tinha de fazer as coisas bem, depois tinha os exames a vir e a escola e isso tudo, que eu sempre conciliei bem, mas nessa altura começou a... E então foi um bocado um acumulado de muitas coisas que levou a isso, pá, e eu na altura fiquei tipo, ei, quem me dera voltar antes, estás a ver, quem me dera... Porque eu antes nem tinha noção que tinha pensamentos, estás a ver, eu antes era, pronto, fazias a xerzia, estás a ver, já é, e aí comecei a ter consciência das coisas e isso atrapalha um bocado, de certa forma, se não souber lidar com isso.